Eee! Caralho! E vou voltar pros Estados Unidos pra morar uns 6 meses, isso aí é teu saco. Mano, agora você acredita que essa porra é pra você? A gente acredita, sempre foi meu sonho. Salve, salve, galera! Mais um dia, segundo dia de feira Europa Games e eu tô gritando. Claro que eu tô gritando, porque olha o som que tá aqui, tá muito foda. Leo já tá pra subir no palco, começou a Nobis e é agora. Vamos esperar que eu acho que vem coisa boa por aí. Leonardo, Mariposa. Bora, Leo! Vamos, Leo! Fecha esse abdômen! Bora, Leo! Back to the stage. Seca! Quarter turn. And now face the front. Front double bicep. Entra rápido, rápido! Front last spread. Let's do a side chest. And now face the front double bicep. Back left spread. Entra rápido, soca a pose, Leo! Boa bola! Ok, deixa um pouco de música de pose down. Ok, senhoras e senhores, para o título, pose down! Número 11, Juan Soto! Ele levou o atleta, estava um pouco mais condicionado. Leo tem a linha mais bonita, mas eles preferiram o condicionamento. É isso aí, Leo campeão da Light Heavyweight. Volta para o Clássico daqui a pouquinho, galera. Eles preferiram o condicionamento. Deu para ver, o atleta estava um pouco mais condicionado. Mas o Leo veio muito melhor do que ontem, tirou a água. Deu para ver que a estratégia de ontem para hoje melhorou. Isso é importante para a sequência dele. Ele tem mais três eventos aqui nos Estados Unidos. E ele volta para o Clássico, vamos conferir. Pera aí que eu vou formar o rei, mano. Ele está bem melhor hoje, na moral. Nossa, é um bacarado. Boa, mulher! Vai, rei! Vai, rei! Let's go, Brasil! Olha o ombro! Ombro muito baixo, velho. De Brooklyn, New York, ele faz o ISBB Pro Day 2, Jay Salter. Bom, pelo que a gente viu aqui, o rei melhorou de ontem para hoje. Está com a cor melhor, parece que a cor assimilou melhor na pele dele. Ele devia ter pintado na sexta-feira mesmo. Está com óleo no ponto, deu um brilho no tom certo. Ele posou melhor, ergueu mais o ombro. Mas ao que tudo indica, o Top 8 ali é inquebrável. Já está meio que definido pelo confronto que foi feito. Vamos ver se ele consegue arrancar o Top 10, o que seria incrível para a carreira dele. É, mas esse call out é dos caras que estavam... Acreditem. Esses, tecnicamente, são os piores da categoria. Se é que dá para a gente acreditar nisso, mano. Está foda. Pedrinha demais. Rapaziada, os caras estão muito grandes, muito grandes. O Rei é extremamente estético, né? Mas os caras são muito grandes e muito condicionados. Da melhora que ele teve de ontem para hoje, e como a pontuação está valendo pontuação para ontem, né? E para hoje, é capaz de ele conseguir algumas colocações. Mas o nível está muito alto, velho, muito alto. Vai, Rei! Vai, Rei! Fica na frente. Agora, frente à frente. Agora, frente à frente. Eu ainda acho que vão jogar o Rei para o meio aqui, mano. Vai, Rei! Aswin, Aswin, uh, you and John, you're right next to each other, switch places. Josh and Mehdi, will you switch? To the rear. And now to the front. Thank you, gentlemen, back to the Daigo. Let's understand the logic. This last line-up that they called is the top six. That's clear, and that was what happened yesterday. In the last match that the rei entered, there are three players in front of them. That's, in the last match, he was in the fourth place, and the six players in front of them, and the rei will take the top 10. And this is incredible for his career. It was what he came to look for here. And, my, in front of the guys who were here, it will be something sensational. They'll be doing all of you. Top 2 Agora Finishing em 2º lugar, depender no 8, Leo Barbosa Vice-campeão na categoria, Nobis Vice-campeão Nobis, no clássico Velocinho O cara tá mais seco só que ele, mas mais shape ele tem, mais massa magra É isso aí, a categoria tinha 4 caras, ele bateu os 2 primeiros assim com alguma facilidade Até deu pra ver, mas de fato o cara tava mais condicionado com ele, o cara que venceu Apesar de não ter a linha do Leo, mas tava com a pele um pouco mais encostada, isso acaba contando bastante Vamos lá, Open agora, categoria mais difícil, aberta, caras que competem já há muito tempo Aí caralho, top 3 já, mano Caralho, caralho, caralho Finishing em 2º lugar, número 8, Leo Barbosa Muito bom, cara, muito bom E o seu vencedor, número 52, Deandre Booker Competiu com um cara sinistro agora, mano, puta que pariu, mano Essa categoria tá na categoria, cara, olha o nível de cara Caralho, senhoras e senhores, seu favorito clássico, por favor Muito bom, Leo Léozinho perdeu realmente, muito bom Muito bom Obrigado, senhoras e senhores, vamos ver o Deandre voltar para o overall Então é isso aí, saldo da primeira competição do Leo 1º lugar na Light Heavyweight 2 vice-campeonatos Um deles na Nobis e o outro no Open O da Nobis a gente ficou com gostinho De querer realmente, né, esse título Porém, esse segundo aí veio com título de vitória, meu gosto de vitória mesmo Eeeeeee Caralho Que demais E aí, filha da puta Que jogadinho E aí, conseguiu, cara? Cara, esse último na moral, muito gosto de vitória Sério, mano Eu vi, muita gente, muita gente Muita gente nível bom, entendeu? Até filmei e falei no vídeo Eu falei só Esse segundo lugar veio com gosto muito vitória Você tava na primeira? Tava, todas Eu não entendi a primeira, mano Então, é assim Foi o que eu te falei ontem O cara, ele é longe de você De shape e de volume Mas tá mais condicionado Entendeu? Então, quer queira que não Isso dá um grito no olhar do Arthur No primeiro momento O mais importante é isso aqui, ó Não, moleque Tá saindo Ainda não engolimos a gringa Dá pra gente fazer um brinde Eu, você e a Dora aqui, ó Só que troféu que o cara ganhou, mano É, rapaziada Eu tô felizassos Principalmente porque eu sei que eu preciso melhorar Eu sei que foi ponto forte E eu sei que foi ponto fraco Foi condicionamento Agora é tempo Tem outro campeonato chegando Vambora pra cima com tudo Persegui isso aí Persegui isso aí Entrar melhor ainda Consegui um resultado ainda melhor, né? Porra Aí Feliz? Vai demais Vou ter que arrumar uma bala maior Pra levar pra casa, porra É isso aí, velho Não, continua assim Você tá fudido Você vai ter que despachar troféu Se Deus quiser Continue, eu quero ficar fudido assim, porra Obrigado, velho Obrigado mesmo, mano Tamo junto Feliz pra você Você merece E caralho Só um começo É nóis, porra É bom, tchau Carabey 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 É isso aí Leozinho Nosso embaixador Tá voltando Com três troféuzinho pra casa Que é importante, entendeu? E agora A gente tem que esperar o rei Subir no palco Que é só no final da tarde Que é o Pro Vamos ver o que que vai ser Pega esse shapezinho aqui, ó Não, não, não Quer saber qual que é o real prêmio do Bodybuilder? É isso aqui, ó Reconhecimento da galera, tá ligado? Tá cheio de brasileiro aqui Os caras já conhecem o trabalho dele na internet E aí pediram pra tirar foto O que acontece? Mesmo os americanos ali, ó Já param também Já pega esse presente e você vai ganhar agora Escuta Tem um restaurante aqui Tô com 20% de desconto pra vocês Ok Pô Mas restaurante de que? De Steaks & Food & Pasta Qual o nome? Chichile Ah, mentira Eu conheço, cara Já falaram pra mim já Eu tenho uma... Eu tenho uma amiga que trabalha aqui Que falou pra gente ir lá visitar vocês, né? Legal É meio meio Toca Mas vamos lá Vamos lá Aí, ó É isso aí Os brasileiros que estão aqui em Orlando São sempre muito carinhosos Muito receptivos e tal Legal que... Como é seu nome? Felipe veio acompanhar aqui, ó Tem restaurante aqui na cidade E eu tava falando aqui na câmera agora Que o prêmio do Bodybuilder de verdade É esse aí, cara Quando tipo a galera que curte o trampo vem ver Dá suporte e tal Valeu É isso aí Team Grow Oi Víctor Lanzo Víctor Lanzo Víctor Lanzo Esperando para a Copa E a Copa Infelizmente a gente não vai ver o rei na premiação Mas só vai ver a Uzi Preguiça o 5º lugar Víctor Lanzo Víctor Lanzo Víctor Lanzo A Copa Mintira, mano Essa é uma surpresa Essa é uma surpresa Essa é uma surpresa O Anton é muito famoso aqui Ele chegou com uma mídia muito grande Ontem ele ficou Alguns momentos no centro Do palco E eu tava achando que ele ia levar Terceiro colocado Pra mim era Top 2 Cara, sinceramente Vai ganhar o cara mais feio da competição Nossa, é o cara Ai, cara Ai, é aquele que fez o evento Na moral O cara mais feio da competição ganhou Não acredito não, véi Na moral Não, vocês Eu sei que a maioria da galera tá vendo o canal agora Não é árbitro, mas por favor Olhem bem esse lineup E vejam se esse cara mereceu Na moral Não dá, véi Cara, é bom Não tem o que falar Não é bom Não tem nego ruim nesse palco, não Mas cara É, 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 é É, é, é É, é Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí, smoga no like, dá essa moral pra gente, e é isso aí, atingou o pó. Eeeeee, caraca, puta que la merda ó, cada confronto, muito melhor, muito melhor, cor entrou melhor, brilho no ponto, pose mais alta com o ombro posicionado certo, e o mais legal, eles começaram os confrontos agora pelos de baixo. Então você ficou realmente no segundo confronto, e eu acho que vai pintar o top 10 que você queria mano, porque pelos três que estavam no meio ali, você ficou na quarta posição, somado com os seis da frente, décimo lugar, isso é incrível pra você mano. E com o nível dos caras? Não, eu mostrei, eu fiz questão de mostrar e frisar, eu falei assim ó, olhem bem esse lineup dos top 6, tava absurdo cara. Mano, e isso sem fazer muito investimento na minha preparação. Agora eu vou voltar pro Brasil, eu vou fazer todos os exames que eu preciso, e vou pular de cabeça nessa vida de honrada profissional. Tô mais motivado ainda, não quero sair comendo que nem um porco, tô aqui comendo meu cookie né, cookiezinho limpo. Limpinho, proteico. Vou manter a dieta agora mais ou menos limpo, abrir um off limpo, tentar manter qualidade de pele, buscar um pouco mais de maturidade e volume muscular em áreas que eu realmente preciso. Não abrir um off de porco, ficar gordo, estragar minha linha, e vou voltar pra cá pros Estados Unidos pra morar uns seis meses em Seattle, sabe. Mano, agora você acredita que essa porra é pra você? A gente acredita, sempre foi meu sonho. Então, eu acredito também mano, e tem mais gente acreditando em você, a galera toda tá vendo você no canal. De dar suporte, você ver como a galera gosta, achei seus vídeos, tudo, só falta você entender que é isso aí mesmo cara, é entrar de cabeça, é como você falou. É isso que eu quero pra minha vida. Faz cara, faz e vai, meu, vamos pra cima. É nóis. Galera da Grove TV, é isso então, o vídeo de hoje acabando, segunda vez que termina esse vídeo já cara. Duas posições em a mais, talvez. É isso aí, é isso aí. Subindo degraus, Leozinho campeão, top 2 em duas categorias, re arrancando um top 10 do Pro aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, vai, fala pros caras aí, vai. Deixa um like aí embaixo, compartilha esse vídeo pra fortalecer e não deixa de se inscrever no canal que a gente já bateu 300 mil, agora é um milhão.